Ele desperta o respeito e a curiosidade de quase todos os fãs da Legião e está no centro de uma das maiores polêmicas da história da banda. Eu estou falando de Renato Rocha e da saída dele. Nessa conexão legiônica, eu vou tentar trazer a maior quantidade possível de informação para a gente passar essa história limpo. Vamos entender quem era o Renato Rocha, por que ele entrou e por que ele saiu da banda. E no final, eu vou tentar responder a seguinte pergunta. O Negrete foi injustiçado? Ele deveria ter sido mantido? A ideia aqui não é ficar apontando o dedo, dizer fulano estava certo, ciclano estava errado. Eu quero trazer informação, declarações de todos os membros da banda, inclusive o Negrete, de gente de fora também. E eu vou usar para isso entrevistas que estão aqui no YouTube e livros. São três livros que eu li para fazer esse vídeo. Um deles, Renato Russo, um trovador solitário, de Arthur Dapiev. Tem também discobiografia legionária da jornalista Cris Fuscaldo e autobiografia do Dado Villa-Lobos, em que ele também cita um quarto livro, Renato Russo, o filho da revolução de Carlos Marcelo. Então eu vou dividir esse vídeo em três tópicos. No primeiro, a gente vai falar sobre quem era Renato Rocha. Eu vou falar um pouco sobre o passado musical dele, onde que ele nasceu, como é que foi a infância dele e tudo mais. No segundo ponto, a gente vai saber como que ele entrou na Legião. E no terceiro, aí a gente vai gastar um tempão para falar sobre todas as versões envolvendo a saída dele da banda. No quarto e último ponto, eu vou tentar concluir e responder aquela pergunta sobre se ele foi injustiçado ou não. Então vamos começar falando sobre quem era Renato da Silva Rocha. Ele nasceu em 1961, portanto era um ano mais novo que o Renato Russo e o segundo membro mais velho daquela formação original da Legião Urbana. Ele nasceu em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O pai dele era sargento do exército e tanto o pai quanto a mãe eram evangelizadores, eles eram protestantes. Ele sempre foi muito ligado à música. O pai regia o coral da igreja e os irmãos dele tocavam trompete e o tio dele era maestro. Olha o que é que ele falou sobre esse passado musical numa entrevista. Eu aprendi a tocar cor de hão sozinho, por me ajudar pela minha irmã. Muita coisa assim eu aprendi, o baixo, tocar baixo sozinho e aprendi a cantar também sozinho. O Arthur Dapiev, no livro dele, conta o seguinte. Embora ele tocasse acordeão desde os 5 anos de idade, estava proibido de ouvir rádio em casa. Música? Só os clássicos. Bach, Tchaikovsky, televisão? Nem pensar. Em 1969, o pai dele foi transferido para Brasília. Nessa época, na juventude, o Renato gostava muito de andar de bicicleta. Ele foi jogador de vôlei, chegando a jogar na Associação Atlética do Banco do Brasil. E ele também começou a conhecer a galera que escutava rock. E se identificou muito por bandas como Led Zeppelin, Black Sabah. Ele conhecia os gringos, os filhos de embaixadores, diplomados, que traziam os discos de fora. Aprendeu a tocar baixo e começou a frequentar esse círculo. Ele tocava meio que aleatoriamente. Chegou a ter uma banda de hardcore. E ele acabou também se aproximando da Turma da Colina, onde ele conheceu o feio Flávio Lemos e o André Pretorius. Um detalhe interessante que ele conta é que, nessa época, ele já conhecia as letras do Renato Russo e até as músicas da Legião, assim que a banda se formou. Agora sim, vamos chegar no segundo ponto em que eu vou falar sobre como ele entrou para a Legião Urbana. Cara, a Legião era um trio. O Renato Russo tocava baixo, o Dado na guitarra e o Bonfá na bateria. Em fevereiro de 1984, eles assinaram um contrato com a EMI, depois de uma fita que foi parar nas mãos do George Davidson. Na verdade, eles estavam gravando um compacto que poderia virar um disco lá na frente. Nesse meio tempo, ali em junho ou julho, o Renato Russo cortou os pulsos dele em casa. Essa é uma história folclórica dentro da Legião. Há muitas interpretações sobre por que ele teria feito isso. Pode ter sido uma crise de depressão ou uma decepção amorosa. O fato é que todo mundo concorda que ele queria deixar o baixo. Ele queria ficar mais livre no palco. E foi daí que surgiu a ideia de chamar o Renato Rocha. Segundo Dapiev, o Negrete era conhecido por ser um cara da facção mais hardcore da Turma da Colina, por ser um cara que gostava de rock um pouquinho mais pesado. O Dado conta algumas histórias bem curiosas sobre o convite para o Negrete entrar. Ele cita o livro do Carlos Marcelo dizendo que o Renato quis saber o signo e o ascendente do Negrete antes de convidá-lo a entrar na banda. A gente sabe que o Renato gostava muito de astrologia. O Dado também diz que foi o Bonfá que veio com a ideia de chamar o Negrete. E diz o seguinte, ele era um cara muito divertido. Eu o aceitei na banda Sem Reservas. Ainda em Brasília, o novo baixista chegou a fazer uns ensaios comigo e o Bonfá. Rapidamente, ele começou a pegar as músicas que a Legião gravaria no seu primeiro disco. O Negrete confirma tudo isso aí. Numa longa entrevista dele que está disponível aqui no YouTube, ele também conta algumas coisas interessantes. Ele diz que a Legião chegou a convidar outros baixistas, mas que só ele teria convencido o trio Dado, Bonfá e Renato que ele conseguiria tocar aquelas linhas de baixo desenhadas pelo Renato Russo, reformular os arranjos, inclusive, porém sem descaracterizar a ideia original das músicas. Ele diz também que recebeu o convite do Dado e depois ainda veio uma comunicação meio oficial do Bonfá. E ele também confirma essa história do Dado de que rolaram esses ensaios e que, com a ajuda do Dado, ele conseguiu pegar as músicas. O convite para ele aconteceu em julho de 84 e o primeiro show dele com a Legião foi no dia 10 de agosto, no Circo Voador, no Rio. Agora, no terceiro ponto, a gente vai gastar um bom tempo para falar sobre a saída dele da Legião. Cara, há vários relatos, não só de membros da banda, mas também de pessoas de fora, de que havia alguns problemas de comportamento e também algumas divergências entre o Negrete e os outros membros da banda. No livro da Cris Fuscaldo, ela fala que esses problemas começaram já na gravação do Que País É Esse? Ela cita o Maírton Bahia, que produziu tanto Que País É Esse quanto As Quatro Estações. Renato Russo já estava pegando no pé do Negrete porque ele também tocava baixo e queria que o cara tocasse do jeito que ele gostava. Ele acabava se recolhendo muito, lembra Maírton. O Arthur Dapiev resumiu os problemas que aconteceram durante a gravação de As Quatro Estações. O Renato Russo cobrava que ele se envolvesse mais no processo de composição e de arranjo. Mais visceralmente punk, o outro, que é o Negrete, pegava a corda Mi e ia embora. Sempre curtia a música mais pesada. Durante as gravações do Lírico As Quatro Estações, o seu desalinhamento com o projeto artístico chegou a um beico sem saída. Negrete estava morando num sítio em Mendes, estado do Rio, e ou chegava atrasado ou faltava às gravações. Pressionava por uma lucrativa turnê em Portugal, exigia adiantamentos para comprar novos carros e motos. Chegou a ter oito delas. O desgaste chegou a um ponto insuportável. Você está fora, comunicou Renato, na porta do elevador da IEMI. O dado também fala dessa história do sítio em Mendes, no sul do estado do Rio, e diz que o Negrete não estava presente nem de corpo e nem de alma. Por conta dessa distância entre Mendes e o Rio de Janeiro, e por outros motivos de ordem pessoal, ele começou a não aparecer mais. Ou seja, o Negrete não aparecia justamente nesse processo primordial que era o de concor as músicas. E ainda vinha com o papo de que levaria as fitas com os esboços das canções para criar as linhas de baixo em sua casa, o que era uma desculpa para não frequentar o estúdio. Nós estávamos ali todos os dias e precisávamos da contribuição dele. Essa cena aconteceu várias vezes. O Marcelo Bonfá dá uma declaração no mesmo sentido para o livro da Fuscaldo. A gente começava a criar, ele parava no meio e dizia, vou levar a fita para casa e amanhã eu trago o arranjo pronto, tá? A gente falava, que história é essa? Toca aí. Poxa, estávamos cheios de energia no estúdio e o cara ficava pensando. O Renato Rocha, na entrevista dele, confirma essa história do sítio em Mendes, da distância. Ele também fala que estava passando por problemas pessoais, tinha terminado um relacionamento, estava tendo problemas com abuso de drogas, inclusive. Eu morava em Mendes e tinha que vir 110 quilômetros. Todo dia. E eu ia para o estúdio, ficava nove horas lá com aquele maluco lá de sangue cedo. Ou drogas. E eu também drogado e alcoólicado. E todo fim de semana eu ia para Curitiba lá, que eu tinha uma namorada lá. E estorrou minhas motos, estorrou minha coluna. Mas quando perguntado sobre essa alegação de que ele faltava ou chegava atrasado, ele dá uma versão diferente. Ele acusa os outros de não terem compromisso. Eu era o único que ia no estúdio, né, cara? O dado foi que botou as vitais em W. Ele não faria falta mesmo. Então era só você e o Renato? É. Eu pedia para ele fazer uma bateria e ele falava, não estou cansado. Não, peguei muita onda. Ele não queria ficar repetindo aquela bateria velha cansada 4x4, sacou? Numa hora dessa conversa, o entrevistador pergunta para ele, tá, mas vem cá, se você está dizendo que chegava na hora, qual foi a alegação que te deram para te tirarem da banda? O Negrete, ele não consegue ser muito específico na resposta. Ele não consegue dizer, ah, me falaram isso. O que ele afirma é que houve uma espécie de complô, principalmente por parte de Bonfá e Dado, que estava baseado numa diferença de ideia de qual deveria ser o caminho da legião. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na conclusão do vídeo. E segundo ele, parte desse complô envolveu Dado e Bonfá convencendo o Renato Russo de que o Negrete deveria sair da banda. Pra que você vai precisar de um cara que quer fazer você trabalhar? Vamos tirá-lo. Foi o Bonfá ou o Dado? Foi o Bonfá. E por que o Renato escutou? Porque o Renato escutou. É importante a gente destacar que em toda essa entrevista de quase duas horas do Renato Rocha, ele sempre fala do Renato Russo com muito respeito. Ele admirava muito a obra do Renato e demonstra que não tinha muitos problemas de convívio com o Renato Russo. Renato Russo, pessoa, cara, assim, tudo bem. Ele viveu a vida que ele escolheu. Renato Russo escutou, cara. Ele é realmente uma revelação entre jovens da época dele. Por outro lado, ele tinha uma diferença de filosofia de banda muito grande com Dado e Bonfá. No trecho que você vai ouvir agora, ele fala... Ele usa palavras muito duras. Mas não é nisso que a gente tem que prestar atenção. Presta atenção nessa diferença de filosofia. Eu sou muito proposudo, cara. Muito playboy, cara. Então eu ficava titulando, assim, cara, sabe? Eu ficava assim, sabe? Porra, que saco ficar com esses caras. Esses caras não estão afim de fazer rock'n'roll mesmo, né? Pô, chegando no palco pra passar o sonho, fica tudo encolhido lá. Não toca, não escancara, não treina. Lá em 94, a MTV fez um vídeo... Lembrando, assim, toda a história da Legião. Eles perguntaram pros três membros sobre a saída do Negrete. Quem mais falou foi o Dado. O Bonfá falou um pouquinho também. Renato, o Rocha, acho que ele não estava mais afim, assim. Eu não entendo por que, assim. Foi um vacilo dele, assim. Ele saiu, basicamente, primeiro que ele é muito louco, né? Ele perdia o voo aqui. Ele não chegava no ensaio aqui. Até que chegou um dia que a gente falou, chega, cara. Pô, você tá atrapalhando. Completamente inviável trabalhar com ele. Ele procurou isso. Uma coisa importante de registrar é que nessa entrevista do Negrete, ele traz uma informação que até pouco tempo era uma novidade pra mim. Ele diz que teria gravado o disco 5 numa sessão de pré-produção junto com o Renato Russo. Então, o disco número 5 do Legião Banda fez eu e Renato sozinho, com bateria eletrônica. Todas as músicas que tem no 5, tudo isso foi você que gravou, eu e Renato. Eu dispenso, cara, qualquer crédito. Mas diga-se de passagem que quem fez foi eu e Renato. Mas o que ele diz é que, com a saída dele, a banda teria decidido, então, abortar aquele material, aquelas músicas que depois fizeram parte do 5, e então começaram a fazer um disco totalmente novo. Quando ele saiu da banda, ele teve que assinar um documento dizendo que ele renunciaria a quaisquer direitos autorais dali pra frente. Ele conta isso nessa entrevista, mas também diz que não teria nenhum direito autoral pra reclamar, que não queria fazer nenhum tipo de litígio em relação a isso. Então, fica muito difícil a gente saber se realmente tem alguma música escrita que foi composta por ele, mas que não levaria o nome dele. O Renato Rocha assinou 7 músicas da Legião Urbana. Ele conseguiu se manter com os royalties dessas músicas depois da saída dele. E aí a gente tem que lembrar também de um reencontro que aconteceu depois da morte do Renato Russo, quando o Dado já estava produzindo o disco Uma Outra Estação. Você deve saber que o Renato Rocha toca baixo na música Writing Song, uma música que, aliás, traz trechos de uma entrevista que eles gravaram na época do lançamento do 2. Eu sou o Renato Rocha, baixista do Legião Urbana, tenho 25 anos. Esse encontro deles foi num bar. O Dado fala sobre isso. Nós nos havíamos encontrado no Baixo Gávea e ele ficou gritando feito um louco enquanto nos abraçávamos. Foi uma cena engraçada. Conversamos por horas e disse pra ele Vamos gravar amanhã. Consegui um bom cachê pro Negrete. O Negrete também fala desse reencontro, mas com uma certa mágoa. Quando encontrei o Dado no Gávea, assim, cara, ele virou assim pra mim e falou assim Cara, você sacaneou, você saiu da fana, não falou mais nada. Olhei pra cara dele e falei Cara, você acha que foi isso mesmo? O Jorge Davidson, que era o diretor artístico da EMI que acompanhou toda a trajetória da Legião dentro da gravadora fez uma afirmação sobre o Negrete no livro da Fuscaldo e ele diz o seguinte Ele foi um erro que foi levado adiante. Sempre foi um problema. Era um cara diferente e nesse período estava vivendo do estrelato. Era o baixista da Legião Urbana, então chegava atrasado, andava com mulheres bonitas, o cara perdia avião e a gente tinha que improvisar um jatinho ou uma nova passagem. Irresponsabilidade pura. Agora sim, cara, vamos tentar concluir esse nosso vídeo e responder aquela pergunta. O Renato Rocha foi injustiçado? Ele deveria ter continuado na Legião? Eu acho que tem dois pontos muito importantes que a gente precisa lembrar. O primeiro deles é uma diferença de filosofia muito grande entre Renato Rocha, Dado, Bonfá e até um pouco com o Renato Russo também. O Renato Rocha era um cara muito mais de palco. Ele queria tocar, estar na estrada. Ele era um cara que casava muito bem com aquela Legião mais punk. Só que quando chegou em As Quatro Estações, Dado e Bonfá, e o Renato também, começaram a desenvolver a ideia de que a Legião deveria virar uma banda de estúdio. Deveria se concentrar em fazer bons álbuns, que teriam grande sucesso, e aí a Legião só faria o menor número de shows possível, mas que eles teriam muito tempo para cuidarem das suas famílias. Portanto, em algum momento, essa diferença se tornaria insustentável. E ao que tudo indica, esse momento foi a gravação de As Quatro Estações. Naquela hora, o Renato Rocha talvez se tornou incompatível com o projeto dos outros três membros. Talvez, se mais algum membro pensasse como o Renato Rocha, as coisas poderiam ser diferentes, ele poderia ter continuado, e um outro membro poderia ter saído. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi o voto vencido. E talvez os problemas de comportamento dele tenham até servido como um pretexto para que ele saísse. Afinal, o Renato Russo também tinha os problemas de comportamento dele. E o segundo ponto, cara, é que como a gente não estava lá para ver o que aconteceu, se ele chegou atrasado, se não chegou, é muito difícil fazer um julgamento sobre quem tem razão ou não. É que nem briga de família, cara. Tem questões que são muito pessoais, que só quem vive mesmo sabe dizer o que aconteceu de verdade e quem tinha razão ou não. Agora, o fato é o seguinte, cara. O som do baixo dele era muito presente. E com a saída, o baixo se tornou um instrumento mais escondido nas músicas da Legião. Como é que seria ele tocando a Montanha Mágica ou o Metal Contra as Nuvens? Talvez ficaria legal pra caramba. Cara, e aí eu não posso deixar de registrar o final trágico que teve o Renato Rocha. Ele foi parar nas ruas, teve problema com dependência química, com álcool em especial, e faleceu em 2015. E você, cara? O que é que você acha dessa história? Escreve aí nos comentários. E até a próxima Conexão Legiônica. Conexão Legiônica Tchau, tchau.